Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para que me conheces, sou o doutor Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou trazendo aqui o professor Maurício Araújo. Tudo bem, Maurício? Maravilha, Alex. Tudo ótimo? Tudo bacana? Prazer estar aqui com você. Ótimo. Maurício, tem algumas dúvidas e alguns pacientes aqui que estão mandando para a gente. E uma delas é, o que é implante dentário? Bom, implante dentário é um substituto da raiz de um dente, na verdade. Você substitui um dente através de um parafuso, geralmente de titânio. Existem outros materiais que podem ser utilizados para esse fim. Hoje em dia é muito mais utilizado titânio e em uma mínima, em ínfima escala, a zircônia também pode ser utilizada. Então esses parafusos se substituem em raízes de um dente, quando você perde o dente totalmente. E sobre esse parafuso de titânio, então, é instalada uma prótese que reabilita essa unidade dentária perdida. É bom deixar bem claro, né Maurício? Porque às vezes o paciente pensa que o implante vem com tudo. Não, botar o implante aqui vem tudo. Não, é o implante, aí vem o intermediário, depois vem a prótese sobre o implante. Isso. O implante, na verdade, substitui a raiz do dente sobre esse implante e depois é construída a prótese, que é o elemento dentário que é instalado sobre este implante. Ok? Então são elementos separados, distintos. Que bom. Perfeito, Maurício. Vou deixar aqui na descrição o endereço de professor Maurício Araújo. Também vou deixar aqui o Instagram, né Maurício? Para o pessoal ir lá acompanhar. Qualquer dúvida, você pode ir lá e tirar com o professor Maurício Araújo. Sempre um prazer. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.